Música Precisa de dinheiro rápido e fácil? Venha para Ambras, empréstimos, financiamentos, recompras e muito mais para aposentados e pensionistas do INSS Funcionários públicos federais, estaduais, municipais e forças armadas Os melhores prazos e os menores juros com rapidez e qualidade Você só encontra na Ambras Rua Teófilo Otone, 920, 3771-5656 Olá telespectadores, estamos de volta com o nosso programa Cidadania em Ação Hoje eu tenho um prazer muito especial de receber uma ex-aluna Não vou dizer que para variar, e um amigo muito especial Eu vou apresentá-los logo depois para dizer para vocês uma coisa que eu acho muito especial O lema de hoje, solidariedade, eu acho compromisso, cultura, intercâmbio E dizer mais Hoje vamos falar de pessoas que doam parte da vida para fazer algo por alguém É assim que eu recebo hoje a doutora Ronise Dos nossos estúdios E o Paulo Henrique Sejam bem-vindos ao nosso programa Fazer a nossa Bom gente, a doutora Ronise de Magalhães Figueiredo Ela é advogada, ela tem o RMF, consultoria e assessoria jurídica Ela presta um serviço muito ligado à cidadania Que nós até já convidamos aqui nos bastidores para que ela possa fazer conosco Um outro programa para uma série de esclarecimentos para todos vocês Que dependem direto ou indiretamente do que chamamos de problemas trabalhistas Problemas sociais Previdenciários Previdenciários, né? Nós vamos conversar muito com ela E o Paulo Henrique Leite dos Santos Que é um empresário da Companhia do Cartucho E que também faz parte do Rotary Club O objetivo hoje desse programa É nós batermos um papo muito gostoso sobre Rotary Que eu reverencio Por ter sido do Labor nos anos 70 E que convivia com vocês Rotary, não com vocês agora Mas com o Rotary Club naquela época Eu tenho um prazer muito grande em falar desses chamados Clubes de Serviço Não é? Do Rotary Club Mas vamos lá Quantos Rotaries existem em Sete Lagoas hoje? Nós temos quatro Rotaries Clubes em Sete Lagoas O Rotary Club Sete Lagoas Que foi o primeiro pioneiro na cidade Aí depois foi criado o Rotary Club Boa Vista Depois o Rotary Club Mucuri e mais recentemente o Rotary Club Serra Então são quatro clubes rotários na cidade No nosso Distrito 4520, que nós pertencemos E na verdade são só diferenças em função de horário dos companheiros De estrutura, mas Rotary é um só Seja um, dois, três na cidade, no estado, no país Mas o Rotary Internacional é um só Então são todas as pessoas, homens e mulheres empresários Profissionais liberais Aposentados Pessoas que tem o ideal de servir Que se organizem, se juntam Para dar de si antes de pensar em si Esse é o objetivo do Rotary Engraçado Quando eu era do Lábor era mais ou menos parecido Viver, amar e servir Eu acho que é mais ou menos o lema Do clube, né? Nós tínhamos, eu estou vendo O Paulo lá com o, né? O PIN O PIN O PIN Vocês chamam de PIN PIN Ah, que interessante Na nossa época nós usávamos outra terminologia Mas eu tenho o meu ainda guardado Porque o Lábor era uma abelha Ah O símbolo nosso era uma abelha Então as abelhinhas trabalhavam na colmeia Em prol de uma comunidade Né? E eu acho muito bonito Porque o Rotary também Ele tem uma presença muito marcante nas cidades Ao entrar numa cidade A gente vê muito o símbolo do Rotary Como aqui tem o Rotary Clube Não é mais ou menos isso? Na verdade o Rotary, eu entendo Eu tenho pouco tempo de Rotary Mas sim, estou amando Eu acho que o Rotary acima de tudo é companheirismo Né? Em qualquer lugar do Brasil Em qualquer lugar do mundo que você chegar E se identificar como Rotaryano Você está em casa Né? Então assim, as pessoas Elas não olham nacionalidade Não olham grau social Se a pessoa tem, se deixa de ter Qualquer coisa que você precise Você tem E a partir disso, né? Se você tem esse companheirismo Você acaba sendo companheiro também Então você acaba prestando aquele serviço Que muitas vezes, né? É essencial Então se a pessoa chega até você Você nunca a viu Seja Rotaryano ou não Você está prestes a ajudá-la Você está prestes a atendê-la Pelo menos ouvi-la Né? Então esse, acho que é o principal Pra mim, o principal lema do Rotary Né? É exatamente esse dispor Né? Porque hoje nós precisamos é disso Né? Nós estamos numa sociedade hoje Em que o ter Já não faz mais sentido Né? O ser Eu acho que é o diferencial Né? O que nós somos O que podemos fazer Em prol de alguém Então eu Eu bato muito nessa tecla Dentro do programa Desse sentido de cidadania O que que eu posso fazer pelo outro? Né? Bom Mas ainda é falando sobre O papel do Rotary É Ele não é só um clube Que Que presta serviços Ele é um clube Também que tem um Uma parte que eu acho Muito interessante Que é o intercâmbio Né? Que o Rotary tem Internacional Uhum Fale um pouco pra gente Sobre Sobre isso O Rotary tem Através da sua fundação rotária Né? Até antes de falar do intercâmbio É importante a gente estar colocando O papel que o Rotary tem no mundo Né? O Rotary é um clube internacional Que foi criado mais ou menos Em 1918 1920 Pelo americano Paul Harris Em Chicago Quando ele chegou Pra trabalhar naquela cidade Não conhecia ninguém Mas dois amigos Se reuniram E ali se criou O Rotary Internacional Eram homens de negócios Pessoas que se reuniam Pra um café da manhã Né? Foi aumentando Aumentando de pessoas Até que o Rotary Tornou uma entidade internacional O Rotary é responsável Hoje Pela erradicação Da poliomédia infantil No mundo Né? Acho que quase ninguém Sabe disso Né? O Rotary hoje Tem um programa Chamado Lighthouse Que é Faróis do Saber Que é a sua grande Meta hoje É erradicar O analfabetismo infantil E também adulto Né? E vários programas Da Fundação Rotária Um desses programas É o intercâmbio de jovens Né? De adolescentes De 16 até 18 anos E o intercâmbio De profissionais Então são adolescentes Que vão visitar Um outro país Durante um ano Com um custo financeiro Muito em conta Porque naquele país Que ele escolhe Pra fazer seu intercâmbio Internacional Ele fica na casa De famílias rotarianas Pais e mães Rotarianos Daqueles países E aqueles Rotarianos Daqueles países Vêm para o Brasil Também E ficam Quatro meses Né? Em cada Quatro meses Né? Quatro meses Em cada Casa residência Né? Pra conviver Com a família Rotariana Aprender na língua Pátria Daquele país E o intercâmbio Internacional De profissionais São profissionais Que ganham Né? Ficam um mês Em algum país Com o líder Rotário Conhecendo A cultura As profissões As experiências Empresariais Profissionais Daquele país Tudo patrocinado Pela Fundação Rotária Através de Só um detalhe Hermonize É Como são escolhidos Esses jovens? Pra Existe uma seleção Né? Pra Que a Fundação Rotária Através da Seleção de intercâmbio A comissão de intercâmbio Eles Eles fazem Eles tem que estar falando É Um pouco Fluentemente O idioma Não Eles tem que ter Conhecer um pouco O idioma Não necessariamente Tem que ter boas notas Eles tem que ter Um processo de liderança Pode ser aluno De qualquer escola? Pode ser aluno De qualquer escola Pública ou não? Pública ou não Porque na verdade Os pais Daquele intercambista Ele tem um custo Pra bancar Aquele Rotarian Aquele intercambista Naquele país No intercâmbio Mas tem clubes Internacionais De rôter Tem rôteres Internacionais Como o nosso Por exemplo E outros Que eles têm Alguns programas Que eles bancam Eles financiam Um menino Um adolescente Carente Mas que tem Um grande poder De liderança Que é um adolescente Que sobressai Na escola Sobressai na sociedade E como presente O rôter daquela cidade Leva Traz esse intercambista Pro Brasil Nós temos inclusive No nosso clube Que é um intercambista Que veio O Blair Que é australiano Australiano Ele é de uma família Carente na Austrália E ele veio pra cá Patrocinado Pelo rôter australiano Então Toda a sua estrutura Rotária É bancada Todo o seu curso É bancado Pelo rôter da Austrália Então É um intercâmbio E onde está Esse Esse jovem Hoje De Sérgio Lagoas Hoje assim Eu tive o privilégio De ter um intercambista Lá em casa Ela esteve Comigo Você acolheu Acolhei Ela chegou lá em casa Em março Desse ano E agora sábado Dia 11 Ela está indo embora Ela chegou em agosto Do ano passado A Carly A Carly Então ela é uma americana De Minnesota E ela está indo embora Mais cedo Porque na verdade O intercâmbio é um ano Os que ficam no Brasil Ou os de nossos Vão para outro país Fica um ano Ela está indo embora Mais cedo Um mês mais cedo Porque o irmão dela Também vai fazer O intercâmbio na Suécia Então ela está indo Para ficar um mês Com ele Porque ela tem quase um ano Que está longe dele Mas eu falo assim Que o intercâmbio É muito interessante O intercâmbio de jovens A troca de experiência É muito grande Porque eles chegam Sem saber nada Sem saber o que é E normalmente apaixonam Eu falo que a Carly Por exemplo Ela está assim Apaixonada por ir embora Por estar ir embora Ela não quer ir embora De jeito nenhum Gosta dos pais Fala sempre com os pais Mas a paixão dela é o Brasil Tanto é que ela falou com a gente Que ela vai Namorar um brasileiro Casar no Brasil Ficar seis meses aqui E seis meses nos Estados Unidos Olha Eu vou dar um breve intervalo Sobre isso Porque Eu tenho Tive aliás A oportunidade De dar aula Para um E quando ela Na sala de aula A imagem que ela tinha do Brasil Ainda era um Brasil Do descobrimento Que ela ia encontrar Muitos índios Então eu vou falar Nisso No segundo bloco A gente vai para um breve intervalo Mas antes Eu queria falar Do Salão de Beleza da Geralda Que Olha o meu visual aqui Né E a Geralda Está com Também um novo visual No salão Que vale a pena Todo mundo conferir Salão de Beleza da Geralda Roraima Com Novo Horizonte Está ali no bairro Nossa Senhora das Graças Quero falar também Da Transas de Pano Que está aqui Com um visual também Que eu apresento Para vocês Agradecer muito A Impacto Móveis Agradecer a Casa de Carne Bastos E especialmente O patrocínio especial Desse programa Eu quero agradecer A Ambras Empreendimentos e Serviços Limitada Aguarde A gente volta já já A Ambras 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 Obrigado.